Sortear ao vivo eu até acredito, igual as facas fazendo trade com amigos num rola. E o outro ali responde, eu tenho esse pé atrás, não sei não desses sorteios. Guys, ok, não tem problema nenhum em vocês comentarem pedindo sorteio ao vivo. O problema é logo em seguida mandar um bagulho nada a ver, tá ligado? Igual as facas fazendo trade com amigos num rola, como se eu pegasse as facas do sorteio e desse pros meus amigos, como se eles fossem os vencedores. Embora eu não faça os sorteios ao vivo, eu sempre gravo e mostro aqui pra vocês. Eu fiz isso no sorteio das 5 M9s, tanto das 5 M9s do CSGO Net quanto para 5 M9s do Insane, ou seja, no total foram 10 M9s Doppler, 5 Karambits Doppler. Mas ok, esse mês o sorteio da Medusa e de 3 outras facas extremamente caras que eu queria mostrar pra vocês hoje, eu faria ao vivo e vou postar aqui no canal também. De qualquer maneira... Bem, eu mostrei aí as trades dos últimos sorteios pra vocês. Vocês podem ir atrás de cada pessoa e, mano, investigar, perguntar, sei lá, fazer o que quiser. Eu não conheço ninguém. E esse sorteio aqui pro Ferreira, que ele não aceitou a trade porque a Karambits ficou indisponível pra troca, o que aconteceu das 5 Karambits, por erro meu, eu enviei a mesma Karambits pra duas pessoas. Aí quando um aceita, cancela a proposta do outro. Boa! Nesse caso o que eu fiz? Fui no Instagram, fui atrás do vencedor, ele mandou aqui a mensagem, já cachorro ganhou o sorteio, mas não recebi a faca porque mandou a mesma para mim e para um outro sorteado. Então ele aceitou o primeiro. E eu fui lá e corrigi. Fala, mano, tudo bem? Vi que cometi esse erro, já enviei outra Karambits, peço perdão pelo erro. Tamo junto e obrigado por todo apoio. E ele aceitou a proposta de troca, tá ligado? Então é isso, ó. Tá aqui, ó. Erros acontecem, sacanagem nunca. O que eu falo que eu vou sortear, eu sorteio. É verdade. Quando não sou eu que envio, é algum amigo meu. Como assim? Bem, mas passando eu peguei 5 Karambits pra sortear no início desse mês. Nesse meio tempo, eu deixei uma faca emprestada com o meu amigo. E aí, quando eu for sortear a faca, ao invés de pedir pra ele me enviar, eu enviar pro cara e perder aí 7 dias, né, que é o Tred Lock, eu peço pra ele mesmo enviar. Inclusive, arroba Craveiro. Não sei se você tá vendo esse vídeo. Se você tá vendo, olha as suas propostas de troca. Porque o meu amigo enviou uma Karambit Dota pra você e você não aceitou até agora. Com medo de ser um Scam, mas não, ele só ativa uma Karambit se eu aceitar. Esse mês eu sorteio de uma Medusa de 10 mil reais. Mais 3 facas de 7.500 reais cada que eu vou conseguir hoje. Eu vou gravar pra vocês. Vamos lá, rapaziada. Guys, eu já estou sorteando uma Medusa. Vocês sabem, é o maior sorteio que eu já fiz na história desse canal. Skin High Tier, nunca fiz. E no vídeo que eu revelei o sorteio da Medusa, eu prometi colocar mais 3 facas nesse sorteio. Vamos lá, vamos recapitular. Eu sempre prometi pra vocês a cada mês fazer um sorteio mais da hora. Primeiro sorteio que eu fiz, assim, muito top. 5 M9s Doppler. Depois eu fiz 5 Karambits Doppler. Por quê? Porque a Karambit, ela custa 300 dólares a mais do que uma M9. Uma M9 Doppler é tipo 500 dólares e uma Karambit 800. Então eu já dei um passo. Esse mês eu já comecei com uma Medusa. E hoje eu vou atrás de uma faca que, caras, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei como eu vou atrás. Só que é possível. Qual faca que é melhor que M9 e melhor que Karambit? Qual modelo de faca é superior? Vocês estão ligados. Ah, eu não sei. Eu digo que é minha faca predileta. Porque minha faca predileta é a M9. É porque eu sempre sei que é M9, tá ligado? Eu gosto de M9. Mas assim, a faca mais gostosa pra você jogar CSGO é a faquinha borboleta, pai. A faquinha borboleta é God. É muito God. Eu preciso de 3. Não preciso pegar as 3 hoje. Hoje eu posso pegar só uma, quem sabe duas. Mas eu preciso de Butterfly Doppler. Então eu tenho 700 dólares. A Butterfly Doppler custa ali 1.100, 1.400. Não é barata. Mas eu vou em busca. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. O canal que sorteia skins. Ih, mano, é skin atrás de skins. Então usa os meus cupons aí, ó. Aqui no CSGO.net. Entrou, ficou no saldo. Cupom DOG. Cupom dá 40% de bônus. Mano, não é só bom usar o POM pra participar do sorteio. O cupom é essencial pra você conseguir lucro, pra você conseguir profit, pra você conseguir sair do site com mais que entrou. Então você entrou aqui, cupom DOG, fez o PIC, 100 reais, você ganha 140. Porque o cupom DOG dá 40%. Você postou 50, que seja, você vai pra 70. Então assim, e quanto mais vezes você utiliza o cupom, mais vezes você pode participar do sorteio. Ó, se você postar 3 vezes no mês, pode preencher o formulário 3 vezes. Só não vai se fazer sacanagem. Eu consigo ver. Então participem aí, usem o cupom DOG, guys. Ó, vamos recartular rapidinho. Chato pra caralho. Eu sorteei 5 M9s Doppler, depois eu sorteei 5 Karambits Doppler. Só que nesse mesmo mês que eu sorteei 5 Karambits pro Insane, eu sorteei mais 5 M9. Então já estamos em 10 M9s Doppler, mais 10 Karambits Doppler. Vamos agora pra Butterfly. E tem as 10 flips, né, do Insane também. Fora Medusa. Então, mano, calcula. Brincadeira aí, já tá no mais de 100 mil reais. Começarei abrindo uma caixinha de faca. Óbvio que a chance de eu conseguir uma Butterfly Doppler na primeira caixa é quase zero. Ah, mano. Não veio a Butterfly Doppler, mas não tem problema. Tô nem aí. Por que veio a Karambits, Lord? 600 DOL. Mano, cê é louco. Time que tá ganhando, a gente não se mexe. Agora veio uma Blu Steel, que deu lucro também. Vamos pra terceira. Aqui na terceira poderia vir a Butterfly Doppler, porque aí eu pegaria a Karambits. Tentava transformar em mais uma, né, Butterfly Doppler. Massa. Assopra. Ok. Não tem problema, não tem problema. Eu vou vender isso daqui. Guys, já estamos com lucro. Já temos 870. Só que dá pra aumentar ainda mais, tá ligado? Dá pra aumentar ainda mais. Eu até preciso, porque como eu disse, a Butterfly, ela custa 1.100 dólares. Vamos abrir a minha caixinha. Vamos nessa! Fui beitado. Jurei que viria boa, mano. Fui muito beitado. Vou abrir mais uma. Oh, jurei que viria boa, mano. Eu tinha certeza. Absoluta. Aí, ó. Rui também. Não valeu a pena, não. Vou abrir mais uma, vai. Ó, caixa do cachorro. Ouça, mano. Dá uma skin aí de um 100 doll ou bye? Bye. Quero transformar esse 100 doll em uns 200. Vou na caixa do meu mano. Felipe Pera é meu mano. Tô com o LX, ele é meu mano. Tô com a minha gang. Profitando. Quer dizer, às vezes não. Ó, deu ruim. Agora abrir mais uma. Ah, não. Ó, tá bom. Lucro eu tenho. Só que eu preciso de mais do que isso. Eu tenho uma faca. 610. Então, essa faca eu não mexo. O que eu vou fazer? Não deveria. Eu vou vender a baioneta. Então, agora eu tenho 267. O que eu não posso é sair com menos que 267. Principalmente, eu não posso sair com menos que 90. Porque conseguindo 90, eu tenho 700. Beleza. Poderia ter mais, mas ok. Agora, se eu transformo esse 267 em tipo, sei lá, 500. Beleza. Vamos abrir? Primeiro, caixa covert. Duas. Duas covert. Ó. Site. Pode mandar uma fire serpent. Pente uma alga que rabaracept que, mano, não irei reclamar. Aí, disse, é osso. Beleza, mas foi bom, não. Muito bom, não. Vamos lá, rapaziada. Caixinha de faca. Mano, não precisa vir outra caramba de lore, não. Pode vir uma faca de quentinhos. Quentinhos. Aí, ó. Tá bom. Quer dizer, não é quentinhos, vai. Não sei. Não sei, mesmo. Nossa, tá bom demais, pai. Cê é louco, mano. Eu vou vender essa boa, hein. Por que eu vou vender a boa? Porque ela custa 386. Aí, eu junto com aqueles 9 dólares. 9 dólares fazem a diferença. A gente tem que valorizar. Quem não valoriza 9, não valoriza 900. Vamos tentar primeiro essa Driver Globes Leopard. Nossa, que pô, mano. Eu pensei que ia passar, velho. Eu gelei. Eu vou, mano, vou gastar aqueles 70 dólares. Mano, era óbvio que isso ia dar ruim. Era muito óbvio que isso ia dar ruim. Era muito óbvio. Mas, enfim, ó. Vamos lá, 1300. Era muito pra retirar esses dois itens. Não era pra eu estar fazendo isso. Cê é louco. Vender aqui a luva. Aí, guys. Vou aproveitar aqui pontos de conta. Vou abrir uma do QMS. Mando rápido. Aí, ó. 7 dólares faz a diferença. Bora lá. Tem que estar tudo, guys. Máximo que der 33% usando 598. Vamos fazer um cálculo aqui. Porque, às vezes, a gente consegue uma parada diferenciada, ó. Pense comigo. 702,85 menos 598,92. 104. Então, a gente pode gastar 104 antes. Vai que a gente consegue a Butterfly com 5% de chance. Deu ruim. Pelo menos eu gastei o azar. Pelo menos eu gastei o azar. No final é isso que importa. Estamos bem. Agora a gente joga tudo. E, mano. Bora. 33 é um terço. Não é possível que seja tão difícil. God. Uma. Já é nossa. Obviamente que o pai vai retirar já, né? Porque, mano. Eu não quero nem trabalhar com a possibilidade de dar uma loucura na minha mente ou brincar com essa bagaça. Então, já vamos retirar aqui pra garantir. Não podemos correr riscos. Sobraram ali 86 dólares. Ah, mano. Só uma Butterfly tá no lucro, tá ligado? Eu quero duas. Vai dar merda! Vai dar merda! Chegou. Já uma Butterfly. Factory New. Ótimo. Deixei esse aqui em mais líquido ainda. Olha o valor. 7.200 reais. Aí, ó, guys. Tá na mão. Nossa, 0.01 ainda. Mano, tá ótimo, tá ligado? Não é uma Face 4, não é uma Face 2, é uma Face 3. Mas, de verdade, 0.01. Mais uma, rapaziada. Mais uma. Only one. Only one more, please. Esquece! Esquece, rapaziada. Tamo bem. Duas. Lembrando que serão três esse mês. Serão três. Mas eu ainda tenho 180. Ah, já que manda. A gente já conseguiu 2.000 dólares. Quer saber? Eu tenho 180. Vamos meter o louco. Vamos meter o louco. Quem sabe a gente não consegue três logo no vídeo. Tá ligado? Não deu. Mas não tem problema. Duas. 2.222 dólares. Duas Butterflies. Então é isso, ó. Mano, só pra vocês terem uma noção. Cálculo aqui, ó. Sorteio CSGONET esse mês. 3 Butterflies de R$7.500 caro. Então R$7.500 vezes 3,00. R$2.500. Aí, né? Mais 10 mil da Medusa. 30, mano. R$34.000 de sorteio. Tá bom? Pra 4 pessoas diferentes. Gente, o que eu tô empolgado com o sorteio desse mês é porque, mano, a pessoa pode ou ter uma skin high tier, tá ligado? Ou a pessoa pode vender e mudar a vida dela, montar um, mano, um baita de setup, comprar um PC, pagar uma dívida, dar entrada num carro. Mano, dá pra fazer muita coisa com R$10.000, tá ligado? Dá pra fazer muita coisa com R$10.000, tá ligado? É isso que eu tô feliz. Sorteio desse mês, vou poder mudar a vida de 4 pessoas, né? Fora os outros sorteios aí. Mais importante, é muito importante você utilizar o pão. É muito importante você depositar e utilizar o pão porque, mano, mesmo que você, vamos supor, não ganhe o sorteio desse mês, só de você ter utilizado o meu pão, você vai permitir que eu possa, né, continuar fazendo esse tipo de sorteio. E aí, o mês que vem, vai ser um sorteio melhor. E aí, você pode não ganhar esse mês, você pode ganhar no próximo. Ou então, daqui dois meses, enfim. Me apoie. Me apoie pra eu continuar com esses projetos de, mano, sorteios insanos. Eu nunca distribuí tanta skin na minha vida. Não sei onde eu vou parar porque, mano, cada mês eu tô colocando mais skin. Ou uma skin mais cara. Pô, vai chegar uma hora que eu vou ter que sustentar o meu inventário. Não é possível. Mas, enfim, continue me apoiando. Independente da quantia, independente de como você vai depositar, skins, boleto, cartão de crédito, uso o cupom DOG, preenche o formulário que tá na descrição. Vamos ver essas faquinhas agora. Rapaziada, é isso, mano. Butterfly Doppler. Mano, de verdade, guys. De verdade, não tem muito o que falar, não. Olha, olha, ficou bom já. É isso, olha. Isso aqui é mais no escopo. Mas é isso, mano. Muito feliz. Nunca pensei que eu poderia fazer um sorteio desse naip, tá ligado? Uma WP Medusa, três Butterflies Doppler. E, guys, uma parada eu garanto pra vocês. Uma coisa que eu nunca, nunca faria. Mano, jamais. Não tem motivo pra fazer. Nunca fiz. É meter um sorteiozão fake. Eu sempre gravei um sorteio de CSGONET aqui pra vocês. Por via das dúvidas, esse daqui eu vou fazer em live. Vai sair no canal também porque eu vou gravar. Um cara desse não morre, velho. Vou fazer em live, mas vou também postar aqui no canal pra vocês verem. Então, usa o cupom aí, mano. É muita, muita skin. Esse kit tá brabo, né? Lembrando, são três Butterflies pra três pessoas diferentes. Mais a Meduzinha. Então, assim, quatro pessoas serão beneficiadas. E é isso. CSGONET vem na descrição. Mano, pra finalizar o vídeo e mostrar aqui pra vocês, que eu já tinha mostrado isso do vídeo, né? Só que, tipo assim, vou mostrar mais uma vez pra... Cala a boca aí de todo mundo que fala bosta. Minha Steam. Inventário. Propostas de troca. Históricos de propostas enviadas aqui, ó. Mano, vou mostrar o perfil de todo mundo. Vocês podem entrar aí, ó. Mas aqui não foi sorteio. Aqui eu dei pro meu mod. Mas, ó, dos sorteios. Ó, um. Eu vou mostrar todos pra vocês entrarem em contato. E, sei lá. Vê aí, ó, tudo. Karambit Doppler. M9 Doppler. Ó. Podem falar o que vocês quiserem. Ó. Mais uma. Outra. Então, é isso. E, tem que ligado aqui no Falta. Ative o cupom do HNCSGONET. Tamo junto. Só lembrando aqui no canal. Faxão 1337. Dois e do novos todos os dias. Se inscreva. Ative o sininho. E, em poucos dias, uma novidade. Spoilerzinho. Uma faca todo dia. Só isso. Se esquece. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Tô ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Faxão 1337. Falou. Se essa bunda. Se essa bunda fosse minha. Eu levava pra casinha. Só pra ver ela jogar. Ai, meu Deus. De pedrinhas em pedrinhas. De diamante. Fiz um cordão ignorante. Só pra seu olho. Dentro dele. Dentro dele. Tem tua bunda. E tua bunda. É um anjo que roubou meu coração. Ah. Se essa bunda fosse minha. Ia morar nela. Fazer dela moradia. Ia casar com ela. O pai pré dela adoraria. Ia dar radiada. Só de maquinada. Vem dela pelada. Porra, igual ganha na merda todo dia. Toda linda. Mó ousadia. Né? Gata louca. E toda princesa. Que é uma louqueira. Fala gatinha. Se não foi eu. Quem mais seria? Um já tá confundi. Eu não sou igual teu exotário, tá? Não me confundi. E mesmo que confunda. Vamos esquecer esse assunto. Que o assunto principal é sua bunda. Doug não tem. God ninguém. Ela vem rotacionando a pelvis. Fala da gang. Rock só vem. Porra, o pré dela tá Elvis. Elvis só rock, é só loco. Dona da festa do bonde dos ocho. Cinco.